Doutor, eu não estou me sentindo muito bem. Se eu tivesse a sua cara, eu também não me sentiria. Tira a jaqueta e senta na maca. O desenhista vai reclamar de ter que me redesenhar sem a blusa. Quieto aí, ou melhor. Diga 22. Ué, não era 33? Isso é só pra quem tem plano de saúde. No atendimento público a gente tem que economizar. Mas e aí, o que é que eu tenho? Não parece ser nada grave. Com licença, tem algo pra mim hoje? Opa, pera aí que eu já vou despachar esse aqui. Eita! Toda vez que você aparece isso acontece. Bom, toma aqui o desenho original que você encomendou. Valeu! Ô, ô, ô sapo! A não ser que tenha se quebrado na queda, não tem atestado não, viu?